a caminho do brava ville vamos visitar o decorado a equipe inteira estava aqui continuamos a nossa incursão pela praia brava agora visitando a obra do brava área de serviço por enquanto sem vizinhos ali tem água quente e fria toda a instalação para churras de frente para o mar aí para escapar da sombra do vizinho só na cobertura o espaço de dormir se é um mais alto fica melhor porque ele está lá uma hidro com vista panorâmica é o que eu estou falando se eu moro aqui vou ter que usar uma cortina que agora me fugiu o nome mas é esse de teto embutido com os armários uma adega diferenciada